Olá, seja bem-vindo ao canal Viagens Me Dicas. O tema de hoje é como fazer feijão em Portugal, igualzinho do Brasil. Bora lá? Solta a vinheta! Olá, então o tema de hoje é feijão em Portugal. Como você vai fazer o seu feijão para ficar igualzinho do Brasil aqui em Portugal, gente? Então, eu estou usando feijão preto. Eu tenho um outro amanteigado que dizem que é parecido, mas eu não gosto, gosto mais feijão preto. Deixar aqui registrado, já tive a receita da minha irmã, a Dani. Cozinha muito. Tentei fazer e não consegui, por quê? Eu não deixei ele apurando cerca de 40 minutos, porque ele fala que é pré-cozido, então eu não deixei. Então, eu errei, gente. Ela faz certinho. Mas eu tive uma outra dica aqui também, de umas amigas, e uma delas foi a Elisa em Portugal. Ela tem um canal no YouTube, gente. Segue ela lá. Então, o segredinho dela é de mestre, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Na minha frigideira, eu coloco azeite. Essa panela aqui, depois, é para apurar. Então, nessa frigideira aqui, eu coloco o azeite, a cebola, a linguiça calabresa, o alho, e a dica da Elisa em Portugal aqui, que é o molho de tomate. Então, eu coloco um tanto de molho de tomate e sal. Primeiro, eu frito tudo, deixo o papo e o feijão. Depois que tá tudo legalzinho, meio apuradinho, eu jogo aqui e deixo 40 minutos. Então, detalhe, gente. A linguiça calabresa, aqui em Portugal, não há linguiça calabresa. Há apenas churiço. Eu tenho a linguiça calabresa, que eu comprei no Giramundo Sabores. Vou deixar aqui o link nas descrições pra vocês do Instagram, quem mora aqui em Portugal. Eles entregam a domicílio pela CTT. Então, vamos lá o nosso feijão. O nosso feijão brasileiro fica igualzinho, gente. E detalhe, sem panela de pressão. Tô fritando agora a cebola no azeite com a linguiça calabresa. Gente, tô dividindo com vocês a minha experiência. Não tô falando que esse é o correto de fazer o feijão, que esse é o certo, é apenas a minha experiência, do jeito que eu gostei e que pra mim deu certo, tá bom? E aí, eu vou mostrando aqui pra vocês o passo a passo de como eu tô fazendo. Olha lá. Coloquei agora o alho e coloquei o molho de tomate. Quanto que eu coloco de molho de tomate? Eu coloco duas colherzinhas dessa, tá? Mas assim, tempero é a gosto, né, gente? Eu coloquei alho, azeite, sal, o molho de tomate. Mas tem gente que coloca pimenta, tem gente que coloca um monte de tipo de tempero. Meu forte não é a cozinha, nunca foi. Eu tô tentando passar pra vocês a minha experiência. E o que deu pra certo pra mim é que feijão faz uma diferença, né? Agora, pus o sal, pus o feijão. Tô dando aqui só uma fritadinha em fogo baixo aqui e já vou colocar aqui na panela e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, tirei tudo lá da frigideira, coloquei na panela e vou deixar apurar por cerca de 40 minutos. Porque, ó, fica bem aguado. Eu coloquei uma lata e meia de água. Depois de apurado, vocês vão ver, ele fica bem grossinho e nem fica com esses negocinho tipo de óleo, de molho. Não fica. Fica igual o nosso feijão mesmo. Eu não tenho panela de pressão, então foi assim que eu consegui fazer o nosso feijãozinho igualzinho do Brasil. Com o mesmo gosto e tudo que eu comia lá, meu feijãozinho preto. E no final eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos esperar passar aí os 40 minutinhos. Já se passaram de 35 a 40 minutos, como eu falei pra vocês, peço pra vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, viu? Lembrando, não faça na panela de pressão e não ficou com aquele molho de tomate que eu falei pra vocês que não ia ficar, com aquela característica do molho vermelho e tal. Ó, já engrossou, passou os 35 a 40 minutos. Vou deixar uma foto aqui no final e não se esqueça, hein? Comentem, compartilhe, deixe seu like. Comentem, compartilhe, deixe seu like. Comentem, compartilhe, deixe seu like.